Os protestos começaram ainda na igreja. Os manifestantes, muitos levando cartazes contra o governo federal e contra a cerimônia, cercaram o prédio. A tropa de choque da polícia foi chamada. Na saída da igreja, Maria Vitória, que é deputada estadual do Paraná e filha da vice-governadora do estado, Cida Borghetti, teve que ser protegida por seguranças. Muitos ovos foram arremessados. A deputada foi de vã para a recepção no Palácio Garibaldi, que fica a poucos metros da igreja. Quando chegou no lugar da festa, mais protestos. Maria Vitória saiu da vã e foi ajudada pelo pai, o ministro da saúde, Ricardo Barros. Os convidados do casamento também foram alvo dos protestos. Eles saíram da igreja escoltados pela polícia. E no caminho até a festa, foram hostilizados pelos manifestantes. O grupo jogou mais ovos e objetos contra os convidados. Depois que a festa já tinha começado, mais confusão. A polícia usou bombas para dispersar os manifestantes. Pelo menos uma pessoa ficou ferida. O casamento tinha cerca de mil convidados. Durante a semana, uma estrutura foi montada no lugar da festa, o Palácio Garibaldi, que é tombado pelo patrimônio histórico do Paraná. Depois de vistorias, a Secretaria de Estado da Cultura liberou o casamento. Mas disse que vai multar a associação responsável pelo espaço. Se alguém tem alguma coisa contra, que falhe agora. O cálice para sempre. O cálice! O noivo está com medo da noiva! O que é 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 o que O pessoal já correu aqui para a volta do Palácio Garibaldi, onde vai ser a festa. Depois de muita confusão, a polícia partiu para cima dos manifestantes ali mesmo. Vamos sair aqui acompanhando agora a recepção da noiva da festa. O pessoal arremessa lixo, arremessa outros objetos contra a van. O pessoal já correu aqui. 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 O pessoal já correu aqui para dar uma segurada no público. Mais convidados chegam aqui. Muitos ovos são arremessados em direção à festa. O pessoal já correu aqui. O pessoal já correu aqui. O pessoal já correu aqui.